Olá, bem-vindos à tela culinária. Vamos fazer umas asinhas de frango ao alhinho. Vamos ao passo a passo. As nossas asinhas de frango ao alhinho estão prontas e acabadas de sair do forno. Vamos experimentá-las. As nossas asinhas de frango ao alhinho estão prontas e acabadas de sair do forno. Asinhas de frango ao alhinho estão prontas e acabadas de sair do forno. Asinhas de frango ao alhinho estão prontas e acabadas de sair do forno. Asinhas de frango ao alhinho estão prontas e acabadas de sair do forno.